Nasceste de novo Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dar da lida, lá no céu tu estarás Já desceste as águas, passaste o jordão Tens ainda mágoa no teu coração Foste batizado, como foi Jesus Segue ao teu lado, para o céu de luz Seu caminho é estreito e a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dar da lida, lá no céu tu estarás Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem Tenho já preparado, pra dizer amém Alvo teu vestido, clara tua luz Cante com os remitos, vem Senhor Jesus Seu caminho é estreito e a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dar da lida, lá no céu tu estarás Música 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 Música